Eu mato e pego a torre. Eu te falo como o Jager realmente consegue sair de um dive assim com o Aralto. É que o problema é que é... ainda pior, né? Nossa, mãe. Nossa, tomei isso. É, eu falei que o Ladder sabia os limites do campeão, mas eu sei muito melhor, não é mesmo? Fala sério. . . . . . .